Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso parque no Vale Encantado e agora estamos começando novamente com o Alossauro lutando aqui com o Pet dessa vez, eu acho que ele vai eliminar, já começamos com mais uma eliminação e mais um episódio caraca galera, sério, o Pet morreu agora, o nosso pequeno Sinuceratops que era homenagem do Caminhando com o Dinossauro, morreu o Alossauro Eliminador o Maligno que está eliminando tudo, você sabe que agora ele é o vilão do nosso Vale, ele elimina todo mundo, ninguém é páreo para ele, Apex nenhum e galera para esse episódio eu tenho uma mega e ultra surpresa a pedido de vocês então, nós temos então o Majugasauro, que é o dinossauro que vocês pediram carnívoro aí, eu também já vou colocar mais 3 galimimos como sempre e também galera, olha quem está chegando aí no nosso parque, olha quem está chegando no nosso parque sim, o Giganotossauro, o Espino e o T-Rex, sim, só que eles não vão vir nesse episódio, eles vão chegar no próximo episódio aqui a gente só está fazendo eles, eles estão aqui aguardando galera e já estou com os nomes também, mas se vocês quiserem vocês podem falar aí, porque de repente eu posso trocar, se tiver mais like do que os que receberam no vídeo no vídeo retrasado lá, o segundo, sem ser esse vídeo passado o outro lá que eu tinha pedido né, então eu posso mudar os nomes aqui dos nossos dinossauros, eu não vou revelar ainda, claro né porque eu posso modificar, mas eu vou deixar eles prontos aqui, os 3 certinhos aqui também então, estão os nossos dinossauros sendo fabricados, os que vão sair nesse episódio aqui o Majunga, que é o pedido de vocês, e os 3 galimimos que a gente sempre repõe vamos buscar de olho aqui então do nosso Alossauro, que esse Alossauro maligno aí que ele está sempre eliminando todo mundo e ele é muito perigoso vamos buscar de olho aqui então em volta, deixa eu ver peraí, temos aqui então 2 Mutaburossauros eliminados aqui infelizmente vocês deram o nome aqui pra eles, mas eu vou ter que nomear outro aqui, peraí deixa eu só achar aqui um pode ser, esse número 2 não dá porque ele está dentro do mato vou pegar um aleatório aqui um que tenha pelo menos uma coloração diferente daí a gente nomeia aqui ele aqui ó, acho que é esse aqui ah, ele acabou de ser eliminado pela Blue quase pegamos no ato, opa, correndo lá, ó esse aqui mesmo vocês falaram aí pra eu colocar o nome dele de Pérola por causa que a cor dele é bem bonita, né então tá aí a Pérola bem bonitinha aqui a Blue acabou de eliminar o dinossauro que a gente ia renomear, cara que feio isso que feio, Blue que feio e aqui foi caçado pela Blue também, ela eliminou 2 olha isso galera, ela tá má, galera, tá muito má e aqui, né o nosso maligno tá eliminando galera, esse dinossauro olha a cara dele vilanesca esse cara é muito vilanesca ele tá com prazer, galera, de eliminar se ele comeu, aliás é, ele comeu mais ou menos, não comeu tudo ele tá cheirando aqui coitado dos dinossauros mas por enquanto agora o nosso bioma ele tá bem mais tranquilo, né não tá aquela coisa tipo toda hora morrendo um dinossauro que nem tava antes na enchente, pelo menos vocês podem ver que agora não tem mais aquele campo grandão, né o mato meio que tomou aqui um pouquinho agora tá bem pouco aqui aquele espaço aqui também tem uma poça de água deixa eu ver quanto tá aqui os nossos dinossauros tá quase pronto mas a gente não vai liberar eles óbvio, né, eu falei vamos liberar mais 3 aqui então galimimos como sempre deixa eu dar uma olhada aqui cadê os outros galimimos tem uns aqui, ok tem outros aqui embaixo e tá, olha aqui o mutaburrossauro correndo do alossauro tá certo ele, né tem que fugir e aqui o nosso único dracorex que sobreviveu solitário aqui pequenininho, verdinho ele tá se camuflando, né parece que ele é verde então ele fica perto das árvores é uma boa estratégia aí pra ele coitado, deve ser uma cena horrível pra ele ficar olhando ali um corpo do herbívoro embora não seja da mesma espécie é um herbívoro ainda, né olha, dá uma olhadinha ali deve tá meio tenso pra ele deixa eu ver o conforto dele, aliás ele tá com zero de conforto é, como eu imaginei vamos liberar então aqui o o majungasauro o majungatolo liberar eles aqui chegando aí os novos dinossauros no nosso parque será que esses majungasauros dão conta do maligno? será que o maligno vai eliminá-los? não sei o nome aqui do nosso majungasauro então vamos colocar o nome dele de deixa eu ver o outro aqui se é mais bonito de repente a gente coloca esse aqui, né o nome em vez desse aquele preto ali esse aqui tem uma coloração diferente olha bonito, né meio que sei lá muito lindo, galera tipo um azul meio cristal muito legal vamos colocar o nome dele cristal mesmo vou botar aí então cristal foi cristal, é perfeito cristal tá aí, né o maligno o maligno tá lá eles tão indo galera os dois tão indo em direção ah não ele tá indo caçar ali vamos ver o outro tava indo caçar ele comeu o outro ficou triste agora parou parou aqui do lado tá super bravo porque o outro comeu a comida dele saiu tá, vai correr ah, ele tem que se alimentar do simuceratops ou tá indo lutar com o alossauro será que ele vai eliminar o maligno? o maligno tá com 100% de vida ó, aqui tão prontos os nossos apex mas a gente não vai liberar nesse episódio como eu falei eeeh eeeh esse aqui parece esse aqui tem esse alossauro tá com muita cara do endoraptor não parece um endoraptor? parece um híbrido que tá eliminando tudo por prazer até fugiu aqui o majuma percebeu que esse território já tava tomado e vazou deixa eu ver aqui tem mais uns atores aqui ok beleza vocês pediram também pra eu colocar o deinônico só que o deinônico eu vou deixar pro próximo episódio assim com os apex então o próximo episódio aí vai ter bastante carnívoro eu vou colocar mais herbívoro também né vamos repor alguns se eu não me engano a gente pode colocar deixa eu ver alguns dinossauros que a gente já tem aqui pelo menos os que precisam a gente pode colocar mais alguns estiracossauros de repente opa safira tá brigando com o eita tomou na cara safira aqui brigando com sucumimos vai safira ai abriu a cabeça ali do sucumimos sucumimos que a gente tava torcendo que a gente tinha era o gavial só que ele já morreu que aliás ele morreu pro martelo desculpe que era o outro pilosauro que tava eliminando tudo e aí o martelo morreu pro pilosauro né sinistro eu acho que é galera me corrigir se eu estiver errado vamos olhar aqui 58 e eliminou aí a safira morreu o sucumimos acabou comendo ela aqui eliminou completamente perdemos aí ela tá vamos repor aqui então que a gente pode colocar o quentro de repente a patassauro não precisa estegossauro já sei vamos colocar dois estegossauros vamos lá dois esteguinhos estegão estegão aqui ó dois esteguinhos padrão vamos colocar dois deixa eu ver vamos repor os dracorex vamos repor vou colocar mais três dracorex beleza e o estiracossauro que eu disse vou colocar nessa aqui dos apex cuidar pra não liberar né sem querer e aí no próximo episódio como a gente vai colocar carnívoro a gente precisa repor ele se não vai ficar uma matança desenfreada ah não galera ah não galera esse aqui é outro dracorex os dracorex foram extintos bem na hora que eu ia repor ele porque tinha mais um né então eu podia repor ah galera nossa coitado galera e ele tava perto que tava tentando se camuflar mas não conseguiu maligno eliminou ele eliminou e vazou aqui né nem comeu não dá pra clicar nele agora porque ele tá nas árvores aqui ó aqui ó pronto é ele comeu pelo menos né pelo menos isso vou liberar aqui então os dracorex liberando eles aí ok eles tão saindo aqui então ok o estiracossauro ainda não tá pronto falta muito ainda e aqui vão sair os dracorex ok tudo perfeito tranquilo tomara que os majunga não matem eles aqui na saída e nem o alossauro que agora tomou conta aqui do território o pesco cadê o pesco tá lá embaixo o pesco tá lá embaixo sozinho mais alguns galimunos mortos safira aqui morta tá estão saindo pra cá ó eu acho que eles vão ficar aqui e aí nossa o maligno vai eliminar eles nossa galera deixa eu olhar como é que tá tá falta 50% ainda tá meio triste isso galera sério por isso que é meio difícil a gente ir colocando só carnívoro né a gente tem que controlar o nosso bioma tem que conseguir colocar bem mais herbívoro do que carnívoro e também a gente tem que escolher bem os herbívoros aqueles que se defendem ou aqueles que não se defendem né que morrem apenas por isso que tem que olhar tem que ver o que que vai ser mais necessário alimentar os dinossauros aí você coloca os dinossauros que não se defendem vocês querem que os herbívoros tenham mais proteção então vocês colocam aí aqueles que se defendem tipo os tiracossauros estego tudo depende claro e daí você mescla ali né bota os que não se defendem bota os que se defendem não bota tanto carnívoro aí você né deixa aí bem certinho só esperar aqui agora os herbívoros saírem os estegossauros que estão quase 80% e aqui tá quase pronto galera faltou bem pouco e aqui tá os nossos 3 apex galera eu botei também outra pele não são os mesmos são diferentes vocês podem dizer aí que são os filhos dos 3 apex original né a rex o netuno e o death são os filhos deles a gente conseguiu pegar os ovos aí a natureza sempre encontra o meio vamos liberar então aqui os dois estiracossauros que já estão prontos e aqui os estegossauros também já estão 90% e já vamos poder liberá-los aí pra natureza vamos olhar mais por cima e tem bastante carnívoro e herbívoro aqui no meio tem velociraptor tem os majunga aqui também na verdade os majunga estão localizados mais pra cima junto com o maligno olha ele eles estão se aturando até né nossa galera e tá indo caçar vai pegar vai pegar pegou nossa que violência vai comer aqui a cristal vai comer um dracorex como eu falei né os dracorex que foram pra cá morreram tem dois aqui então só um morreu ali ok se eles fossem ali eles iam ser mortos mesmo que nem aconteceu ali com o dracorex por causa que é território dos majunga e dos alossauros por enquanto eles estão se aturando mas depois provavelmente o maligno vai querer eliminar o maligno é o eliminador o vilão já tá aí várias temporadas vários episódios eliminando todo mundo desde quando apareceu na noite aquela noite foi sinistra o episódio da noite das caçadas noturnas aquele episódio que chegou aí o alossauro agora nosso parque tá cheio de dinossauros olha quantos dinossauros tem no nosso parque muito sério muito isso aqui é uma boa variedade tem várias espécies vamos aproveitar agora que eu tô falando de numeração e espécie a gente tem aqui deixa eu ver 41 dinossauros galera muito bom 41 dinossauros é muito dinossauro muito a gente podia ter um 100 né mas vamos esperar aí chegar as manadas externas que vocês gostaram da ideia que eu disse no vídeo anterior né que podia chegar algumas manadas vocês curtiram muito a ideia então de repente a gente pode ter uma invasão aí de dinossauro mas bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom aqui a delta acabou de caçar um galimimos e não se esqueça de me seguir nas redes sociais e clicar no sininho também que ajuda o canal a crescer ainda mais e curtindo o vídeo vocês mostram aí pra mim que gostaram mesmo dos episódios que estão querendo que a série continue então é isso até mais e tchau valeu galera fui forte abraço